Música Boa noite Paulo Boa noite O bloco você pode botar aí o M305 Questão 34 Agora aí deixa eu dizer Aí vem a tensão aí Do mais B Aí polariza o Q1 Aí vai No caso aqui Quando ele polariza o Q2 É que eu confundo Porque por uma hora que você falou Que tem um sinal para ele ter um C2 Aí vai para a base do Q2 Aí sai por dentro Da emissão e vai lá para falar Bom Aí eu fiquei sem entender O bloco lá do modo 2 Se entrar uma tensão Sei lá Pelo emissor E uma pela base Se for a mesma tensão Não faz nada Porque É, vamos lá As tensões aqui são as mesmas Certo? Quanto tem aqui? Isso Quanto tem? Vai dar 15 volts para cada um Porque a 30 também Vai se torna igual Isso, 15 volts E aqui Não está polarizando o capacitor Vai ter uma tensão Mais ou menos Em torno de 15 também Aqui No capacitor Também vai ter uma tensão Mais ou menos De 15 Aí o que que O parraio vai estar cortado É, vamos de novo Não Quando você deixa Dessa forma como está A tendência Só polarizado Por tensão contínua A tendência É circular Uma pequena corrente Aqui E aqui vai dar 14,5 Entendeu? Mas Nesse caso aí Mas nesse caso aí Vale aquele negócio De uma vez Veio lá Ou não Vale Não É 14,5 Porque os dois estão cortados Mas O capacitor Não é um curto inicial? É A medida que ele passa a carregar Não está ligado na massa? Ah Inicialmente Aqui vai ser zero Porque ele é um curto A resistência aqui É muito baixa Aí o que que vai acontecer? Esse transistor polarizado Vai carregar o capacitor A tensão Vai subir 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 Até chegar em 14,5 14,4 Aí pronto Fica assim Mas ele se carrega A partir do Q1 Pronto Beleza Aí depois Ele polariza O Q2 Não Nós estamos tratando aqui Que não tenha sinal nenhum Vindo Nada Bom Nós estamos tratando Tá 14,5 e 15 Não dá para polarizar o Q2 Aí quando é que vai ser polarizado? Ah Aí vai subir aqui Vamos dizer que vai subir 2 volts Lá de cá Não sei o que estava Mas subiu 2 volts Se subir 2 volts Aqui estava 15 Também sobe 2 volts Vai para 17 17 Polariza aqui um pouco o transistor E vai para 16,4 Carrega só mais um pouquinho o capacitor Legal? Bom Esse aqui continua cortado O que vai acontecer depois? Depois a tensão cai Abaixo Do que estava 2 volts Aí os 15 Vai para 13 É porque eu considero aí que é uma senoide É Aí 13 Opa Como aqui ficou com 16,4 Agora aqui tem 13 Vai fazer a tensão de emissor cair Para quanto? 13 13,6 Atenção mais progredida aqui Aí você vai ter uma variação O que é isso aí que está fazendo esse barulho? Não 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 Está mal Está Aí você vai ter uma variação de 16,4 a 13,6 16,4 a 13,6 É claro que porque as bases estão ligadas Vai levar um tempo A tensão caindo Até eu conseguir polarizar Tanto o trânsito de cima Quanto o trânsito de baixo E aí dá uma distorção, né? Aí eu Acho que a roda que está falando Vai ficar survida no computador Acho que só falta um pouco É o que? Eu digo que a roda que está falando Vai ficar survida no computador, tá? É isso aí Nossa Está parecendo que está Está voando Tá Então Então vai Vai Criar uma distorção Porque eu tenho que Subir um pouco para polarizar um E depois cair um pouco para polarizar o outro Então na saída Ele não vai ter uma senoide perfeita Aqui vai ter Mas na saída vai ter essa coisa esquisita Devido a um tempo Que leva Até o trânsito Tempo O que eu falo é Até alcançar o 0,6 de polarização Certo? Mas no caso aí O Q2 aí Mesmo estando negativo aí Ele não ficou polarizado não, né? Porque quando ele cai para 3 Aqui ainda fica maior Ele está polarizado, né? Sim Está polarizado, claro Aqui caiu para 13 E aqui abaixou de 16,4 para 13,6 Polarizou E eu descarreguei um pouco Capacitor Olha aí Mais 13,6 Não é maior do que 3, não? Sim Isso aqui só consegue ser polarizado Isso aqui foi maior Isso é um diodo É mesmo 13,6 E 13 Aí os caras aí Eles não ficam como chave Eles ficam como Eles sempre trabalham Simplesmente Eles trabalham com resolução, né? Com esse Com esse curto aqui Eles estão cortados Mas Mesmo assim Ainda dá para polarizar Você tem um osciloscópio? Tem Então Bota uma variação aqui Monta o circuito Isso aqui é para você montar Monta o circuito E vê o que acontece Você vai ver A variação aqui Coloca uma variaçãozinha Pequena E aqui Você vai ver essa distorção Que eu estou desenhando aqui Mas vai polarizar Tanto de cima Quanto de baixo Pouca coisa É porque Às vezes eu confundo Porque Ah, sempre que eu já não sei lá Não sei lá Não sei se eu vou polarizar Mas eu tenho que ver a atenção De Eu tenho que ver a variação na base Porque se não vier a variação na base Lá Com a atenção que está no base Ele está vendo polarizar Ele não faz nada Ele tem que ver com uma caralha Com isso aqui Com isso aqui Eles estão despolarizados Mas, claro Você vai chegar logo na aula Que vai ter um resistor aqui Aí quando tiver um resistor aqui Eu vou ter 0,6 a mais Que está no emissor 15,6 E aqui 14,4 Aí é um perigo Porque eles estão quase polarizados E aí A coisa pega Não é curto Aqui vai ter um resistor E vai permitir Que aqui tenha 15,6 Aqui tenha 15 E aqui tenha 14,4 Mas Que barulhada Será que isso aí é coisa do computador mesmo? É Aqui o ponto Aqui não tem O celular está ligado Porque Aqui é um ar condicionado E o celular está ligado Mas isso Então Mas se eu colocar esse resistor E for para 15,6 14,4 Eu corro o risco De polarizar Polarizar E a corrente ser muito alta Aqui Tem que tomar cuidado Eu estou entendendo Mas eu digo assim Porque Você está dizendo aí Não, não tem nada a ver Não É por isso que eu disse Eu quero saber A questão da funcionalidade Do transistor Porque Quando a tensão Está alta na base Quando está baixa O que é que ele vai acontecer Com ele Depende Alta na base Ele vai polarizar Esse E vai cortar Esse Só que isso aqui é uma configuração Classe B Não é Não é um amplificador De sinal Classe A Diferente Bem diferente Entendeu? Você tem que separar Bom, eu quero saber Desce aqui Desce aqui Desce circuito Desce circuito Desce circuito No bloco E aí Vem municiado Para a aula Senão não dá certo Não, amor Já tirei minha dúvida Em relação ao Q2 É porque eu fiquei confuso Porque o seguinte O sinal que entra No caso desse caso O sinal que entra Na base Aí vai Dependendo do sinal Que entra Ele vai fechar A resistência Mas nesse caso Ele não satura Sem o sinal Depende Se você variar Aqui Se você variar Subiu Em relação ao que estava 15 volts Nossa A tensão Aqui vai subir bastante Vai para perto de 30 E depois Cair em relação ao que estava Cair 15 volts A tensão Aqui chega quase a zero E aí Zero Vai polarizar Para caramba Tanto um Quanto outro Só que se chama potência Eu estou entrando Com uma variação Bem grande de tensão E aí eu estou Amplificando a corrente Já chega aqui Com uma tensão Variando A um grande nível E aí é uma forte corrente Circulando pelos transistores Para carregar E descarregar O capacitor E aí o cone vai para frente E para trás Com bastante força Com bastante potência Eu estou entendendo Então Eu estou entendendo Porque na hora Que o polariza Cai o capacitor O óculos Vai para frente Isso E na hora Que a tensão Cai Polariza o que é doido Na hora que a senhora Fica negativa A carga do capacitor E que polariza A carga do capacitor Que vai polarizar O cedo Exatamente A carga acumulada No capacitor Que vai polarizar O que é doido Isso mesmo A tensão É que cai E aí ele vai Pega uma carga Para cá Outra corrente forte Para cá Com a emissora E coletora E descarrega O cedo Isso mesmo Ah Mas agora eu entendi Que na verdade Eu digo assim Por mais que a variação Seja alta De mais de baixo Quanto mais o variação No caso aí A variação se para O variação É Quanto mais a variação Variar de tensão Mais corrente Vai ter para carregar E descarregar O capacitor No caso No caso aí A variação Vamos dizer Se ela for de 10 volts Ela vai polarizar Mais aí Sim Vai O Q1 Vai chegar quase A saturar o Q1 Completamente E depois Saturar o Q2 Completamente Quase